Oi pessoal, estamos saindo agora. Tinha um tempo em que eu não gravava vlog, né? Tava gravando outros vídeos de comprinhas, né? Ainda tem comprinhas pra mostrar as comprinhas de eletrônicos e mostrar o meu celular que vocês estão pedindo. A gente tá saindo agora, vamos no shopping e vamos no mercado, porque talvez essa semana a gente vai pra Arraial ficar lá uns dias. Não vamos passar o Natal lá não, a gente vai ficar uns dias lá. Aí já quero deixar algumas coisas adiantadas em casa. O outro tá aqui dirigindo, o motorista da rodada, sempre. Ali atrás tá minha sogra, a Júlia. É, perguntaram assim, por que a sua sogra sempre sai com você? É porque a gente mora no mesmo quintal. Não é na mesma casa, é no mesmo quintal, né? São duas casas e toda vez que a gente vai no mercado, ela vai também pra comprar, né? Fazer compras, pra aproveitar o carro. Não tem que carregar sacola, né? Então ela aproveita a carona pra ir também. E até também pra não ficar sozinha, né? Às vezes vai só passear, só andar à toa, né? Tem vaga no carro. Já que tem vaga, é... Tem até a vaga dos Pikes sobrando hoje, que ele não tá... não tá indo, então a vaga dele tá sobrando ali também. Então é isso, depois eu mostro mais pra vocês. Chegamos aqui no shopping, olha como tá bonito aqui. Olha o tamanho desse urso. Aí penduraram as coisinhas lá no teto, ó. Aí aqui é uma área de patinação, mas não patinação no gelo. É patinação com aqueles patins in-line, ó. E no Rio de Janeiro é muito difícil, né? Mais é que nesse shopping botar um... botar gelo aqui, vai derreter. Muito quente. Olha que bonitinho que tá aqui. Decoradinho. E tem o outro lado da decoração, ó. É que é onde o Papai Noel fica pra tirar foto. O Júlia tirou foto. E? Pois é, Júlia tirou foto com o Papai Noel. Aí ele senta aqui e tira foto. Tá bonitinho, ó. Tá cedo ainda, eu acho que ele só chega mais tarde. Ó, de segunda a sábado, de 2 às 22. Não chegou ainda. A decoração tá toda assim, ó. Eles enfeitam as colunas. E botam esses... Tipo umas guirlandazinhas, né? Enfeitadinho assim, né? Nos corredores do shopping, ó. Olha lá, ó. Cheguei aqui na C&A pra ver as modas. Tem uns cropped bonitinhos aqui, ó. Eu não uso cropped, né? Mas tem uns bonitinhos. Olha aqui. Olha aqui, Júlia, que bonitinho. A manguinha fica assim, ó. Ombro de fora. Bonitinho. Tá usando muito esses com pets, né? Pats? Pets? Sei lá como que fala. Pets. Pets. Pets, né? Animais? O quê? Animais, pets. Nossa, mano. Ó. Olha, gente, essa blusa. Tô cheia de coisinhas grudadas, ó. Aí tem também aqui uma que eu achei bonitinha. Foi essa aqui, ó. Olha só. É uma camisetinha. Aí aqui ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Embaixo. Deixa eu ver quanto que custa. R$39,90. A Júlia não gostou porque é amarelo. Achei bonitinho. Mas é bonitinha. Não gosto mais. Olha as jaquetas. Com as coisas aplicadas nas costas. Acabamos de chegar aqui no Carrefour. A gente almoçou lá no shopping. Comprei umas coisinhas lá na C&A. E agora a gente veio aqui pra comprar umas coisinhas, né? No Carrefour. Fazer umas comprinhas. Talvez já compre algumas coisas pro Natal. Não sei ainda. Vamos olhar como tá os preços, né? Porque a gente tem que avaliar essas coisas. Não pode chegar e sair comprando logo, né? Vamos ver. Lá dentro eu mostro um pouquinho pra vocês. Ai, gente. Eu sei que eu já montei minha árvore, mas eu não resisto. Olha só essa caixa de bola que linda. Esses tons de azul. Tem essas aqui também, olha. E tem vários enfeitos. Olha que lindo. Caixa de bola. Lembra do surro? A dificuldade de tirar pra dançar. Aqui, ó. Difícil. Gente, achei minha perdição, né? Amei. Não parece não, mas essas pequenininhas aqui são as melhores. Olha, se eu tô comprando umas enormes você vai cortar pra sequinha, sequinha. Então é o melhor. E ela inteira na boca. Não, mas pra você também, tá? Ah, tá. Eu não compro fruta. Ó, estamos aqui na parte daqueles sorvetes de pozinho que eu mostrei em vídeo. Ó, tem de chocolate. Creme, coco, morango. Aí tem também chantilly. Tudo pra fazer. Aí as misturas. Aqui tá mais caro. Tá cinco e pouco. Normalmente a gente paga três e pouquinho. Mas é muito prático. Gente, eu adoro esses bolinhos. Desse roxinho não. Porque geralmente eu compro desse azulzinho, que é o de baunilha. e compro o de chocolate. É muito gostoso. Olha que delícia. Tá caro, né? As coisas estão aumentando muito de preço. Antigamente era mais baratinho. Mas eu gosto. Ó, lembra que eu mostrei isso aqui no outro vídeo? Que tava 60 reais. Agora baixou de preço, ó. Ainda tá caro, né? Pra um barbeador. Mas já caiu bastante de preço. Tem um monte. Acho que tem calho. O pessoal não se contenta com a árvore de Natal já pronta. Ainda vai comprar mais. Mãe, o que você tem que dizer sobre isso? Adoro enfeite. Saímos do Carrefour. Nossa, sol. Um calor danado. Aí queria mostrar os pinheirinhos que estavam ali. Mas o Guto já saiu logo, né? Me largou lá dentro do mercado. Me ligou. Já tô indo indo pro carro. E eu andava com um monte de coisa pra pagar ainda dos enfeites que eu tinha escolhido. Aí fui lá, apaguei e vim embora. Mas tá muito bonitinha aquelas arvorezinhas naturais. Eu comprei uma vez. Só que conforme você bota o pisca-pisca, ela vai queimando, né? Vai ressecando. Depois morre. Agora a gente vai pra casa. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Acabei de chegar em casa. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês as comprinhas de eletrônicos. Como eu falei, não foram muitas coisas. Eu fui focada em três coisas, na verdade. Que foi a câmera, o celular e a lente que eu tava querendo. Então eu comprei algumas coisinhas além disso. Mas foram pouquíssimas mesmo. Começar pelo iPhone. Que todo mundo tá perguntando. Se eu troquei de celular. Troquei. Muitas pessoas perguntaram no começo. Não sei se fez com o seu celular. Porque me viram, né? Com o meu iPhone 5 na mão. Porque o meu 5 ainda tá aqui. Tá guardado. Eu deixei ele guardado. Pra caso eu tivesse algum problema, né? De ser assaltada. Arrombarem o meu. Quando eu tava com o 6S. Ou de quebrar. Sei lá. Então eu deixei ele guardado pra isso. E quando eu resolvi comprar o 7. Como eu ia viajar. Falei, vou aproveitar que eu vou viajar. E vou comprar o 7. Mas eu falei, só vou comprar se eu conseguir vender o meu 6. Então eu coloquei o meu 6 à venda. Ofereci pra algumas pessoas assim, conhecidas. E isso aí. Se eu conseguir vender. Eu compro o 7. Se eu não conseguir, eu não vou comprar. Porque eu não tenho como comprar um outro iPhone agora. Tirar o dinheiro assim e comprar do nada, né? Porque eu já tinha outras coisas mais importantes pra comprar. Na minha opinião. Que era a câmera que eu tava querendo. Aí como eu consegui vender o meu 6S. Aí eu comprei o 7. Eu queria, na verdade, o rosa. Mas não tinha. Cheguei lá e não tinha. O rosa só tinha o de 256GB. O meu de 128GB. É o Plus. É o 7 Plus. Dourado. De 128GB. Então não tinha rosa desse. Só tinha o de 256GB. Mas aí eu falei que 256GB era muita coisa. E era 100 dólares mais caro. Falei, não. Tá bom. Vai o dourado mesmo. Então eu comprei. Então depois eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. Do celular. Mostrar tudo que ele faz, né? Vou tentar ver primeiro o que ele faz, né? Porque eu ainda não tive tempo pra parar e mexer nele todo. Pra ver tudo, né? Então eu ainda vou fazer isso. Aí ele é assim, ó. Deixa eu tirar aqui só a capinha que eu comprei. Que a gente comprou. Eu comprei essa capinha lá na Victoria's Secret. Porque ele tava sem capinha, né? Eu fiquei com medo de cair alguma coisa. Ó. Vou mostrar só por alto assim. É assim. Aí aqui atrás é o dourado, ó. Eu não estranhei o tamanho. Ele tem duas câmeras. Eu não estranhei o tamanho dele. Até que eu tô bem acostumada. Então depois eu vou gravar um vídeo mais detalhado do iPhone pra vocês. A minha capinha é essa aqui, ó. Comprei na Victoria's Secret. Pink. Paguei 19 dólares. Achei caro, mas... A gente quase não achava a capinha pra iPhone 7. Acho que quando a gente achava era 40, 50 dólares. Então quando a gente achou essa aqui era 19, todo mundo comprou igual. Então... Demorou, né? O meu celular eu paguei... Foi... 860 dólares. Que eu paguei nele. 860. Acho que foi 860 dólares. Comprei também esta câmera aqui. Que é uma câmera pra vlog. Eu comprei ela específica pra vlog. Porque muitas pessoas reclamavam da imagem da GoPro. Eu gostava dela por ela ser leve. Ainda gosto, né? Por ela ser leve. Ser bem compacta. Eu ainda vou usar quando eu tiver gravações assim, tipo na praia. Porque ela vem aquela capinha pra poder você mergulhar com ela. Essa aqui também tem. Só que a capinha tava 300 dólares. E eu falei, não vou pagar isso agora. Não tava podendo comprar agora essa capinha. Talvez mais pra frente eu até compre. Então essa daqui com a capinha também eu posso usar embaixo d'água. Mas enquanto eu não tenho a capinha eu vou continuar usando a GoPro quando eu for gravar vídeos na praia. Aí comprei essa daqui. Essa aqui é a Canon G7X Mark II. Já lançaram uma outra depois dessa. Essa aqui é a Mark VI, se eu não me engano. Mas eu preferi essa porque a Mark VI, ela... Esse visor dela aqui, ele não faz isso, ó. Como essa faz. Ela é fixa. Então eu gostei bastante dessa aqui pra vlog. Porque mesmo ela sendo um pouquinho maior que a GoPro, né? Bem maior que a GoPro. Ela é mais leve que a minha T6i. Então pra gravar eu consigo fazer os vlogs assim me vendo. Vendo o que eu tô filmando. Não pega aquela... Aquela visão ampla como a GoPro. Mas eu acho que a imagem dela é muito mais bonita. As pessoas estão elogiando bastante os últimos vlogs. Desde Nova York que eu tô gravando com ela. Só a Ida, né? Que eu gravei com a GoPro porque eu ainda não tinha comprado. Aí ela é assim. Ela liga aqui em cima. Tem um zoom que é pouquinho. Não é muito zoom não. Mas já é alguma coisa. Eu não sei aqui que não fala quanto que é de zoom. Eu acabei deixando a caixa dela lá. Eu não trouxe a caixa. Porque... Ia fazer volume. Só por causa do volume. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o zoom. Deixa eu botar pra focar aqui na minha cara. Ó, aqui na frente tem um botãozinho. Ó, tá vendo? Não é lá muito, mas... Já ajuda alguma coisa o zoom dela. E a imagem dela é perfeita. Essa câmera é muito boa. A câmera sozinha tava custando 750 dólares. Mas aí quando eu cheguei na loja... Não, era 700 dólares. Ela sozinha custava 700 dólares. Aí eu comprei na BH, lá em Nova York. Aí eles me ofereceram o kit. O kit. O que que vem no kit? Vem a câmera. Essa bolsinha aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Vem esta bolsinha aqui. Que não é original da Canon, né? É uma... Optec. Não sei. Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos ela não fica arranhando. Já que esse touch dela aqui fica... Fica aberto assim. Eu fiquei... Talvez até colhe uma película aí depois. Mas eu não sei se vai influenciar no touch. Talvez não. Aí vem com essa bolsinha. Veio com um cartão de memória de 16 GB. Aqui. E veio uma bateria extra. Ela já vem com uma bateria original na Canon. E nesse kit vem uma bateria extra que é essa aqui. Que é o Watson. Eu até falei... Nossa, podia ter sido uma original, né? Acabei comprando outra. Outra bateria. Pra falar a verdade, eu não sei onde está. Talvez esteja no carregador. Ah, tá aqui, ó. Ela vem com esse carregador. E comprei uma bateria extra. Porque... A gente vem mais pra gravar vlog, né? A gente acaba gastando muita bateria. Eu gravo muito. Aí comprei. Veio com esse carregador. Ela não vem com cabo. Então você só consegue baixar os vídeos direto do cartão de memória. Ela não vem com cabo. Então o kit foi 850 dólares. Porque veio essas três coisas, né? A bolsinha, o cartão de memória, a bateria extra. E também eu fiz uma garantia de dois anos. Que cobre aqui no Brasil também. Qualquer defeito que ela apresentar aqui no Brasil, eu consigo acessar o suporte, né? Alguma coisa assim pra efetuar o conserto, ou a troca, ou não sei. Eu paguei esse kit justamente por isso. Comprei também essa lente aqui da Canon. Pra mim é a Canon T6i. Essa daqui é a 24mm. Ela é padrão STM. Que é aquela que não faz barulho quando tá focando, né? Que é bem legal por isso. Ela é bem pequenininha. Pequenininha, pequenininha, não é? Bem pequenininha, ó. Ela vem com essa proteçãozinha aqui. Que toda a câmera vem, né? Que a gente não pode botar o dedo ali, senão estraga, né? E eu ainda não tive tempo de testar. Já gravei com ela uma vez. Mas ainda não tive tempo de avaliar, assim, todas as funções dela, né? Que não deve ser muitas, né? Mas de ver direitinho como ela funciona. Porque eu, desde que eu cheguei, eu tô na correria aqui com os vídeos. Gravando tudo pras comprinhas. Mostrando tudo pra vocês. E tá meio corrido. Mas ainda vou estudar lá direitinho. Fazer fotos com ela. Vou ler o manual. A única coisa que eu trouxe na caixa foi a lente. Na verdade, eu nem trouxe na caixa. Eu peguei ela. Botei no saquinho de plástico bolha que vem nela. Botei dentro da minha bolsa e desmontei a caixa. Porque essa caixa é fácil de desmontar. Eu desmontei. E botei na mala. Podia ter feito isso com a da câmera também, mas nem me liguei. Joguei fora. Comprei também três carregadores de iPhone. Porque vocês sabem que esses carregadores quebram muito rápido. Então, lá custa super barato. Paguei, ó, 19 dólares no dia 1 metro. Custou 19 dólares. E comprei dois de 2 metros que custou 29 dólares. Então, eu comprei esse de 2 metros porque a Júlia, apesar de eu falar com ela que não pode, ela adora sentar na cama, botar o celular pra carregar e ficar lá com o celular na tomada usando. E aí, pelo fio ser curto, acaba quebrando. Então, eu comprei esse maior justamente por causa disso. Paguei mais caro por isso, mas não é legal você ficar usando o celular e nenhum outro equipamento enquanto tá carregando, porque isso acaba danificando a bateria. Então, eu comprei esses três aqui. E, por azar, eu tinha três cabos de iPhone, três carregadores, mais o meu que tá na minha caixa, que tá novinho, que eu ainda não usei, tô usando o meu velho, que tá quebradinho, mas ainda funciona. Dei maior azar. Quando eu cheguei em casa, eu tinha anotado na minha lista pra comprar um carregador com meu MacBook. Anotei na lista. Cheguei lá, procurei, procurei, não achei. E naquele tumulto, né, um monte de gente. A loja da Apple é sempre cheia. E tava lá com um grupo de... nós éramos um grupo de seis. Então, aquela muvuca, né, de gente comprando telefone, comprando computador, comprando as coisas. Eu acabei esquecendo de perguntar se tinha um carregador e vim embora e não comprei. Esqueci. Cheguei em casa, uma semana depois de eu voltar de viagem, o que que acontece? O meu carregador do MacBook queima. Pois é, gente, queimou. E aí, o que eu tive que fazer? Comprar outro aqui no Brasil, né? Fazer o que, gente? Então, o carregador me custou essa belezinha aqui, ó. Que é um carregador, que é esse aqui grandão. Aí esse aqui que é tipo um imazinho que liga no computador. Aí vem dois cabos, um de três pontas. Vem assim, ó. Um é de três pontas e o outro é de pino chá. Dois pontas, né? Quando eu compro no Brasil são duas pontas redondas. Então, eu paguei, gente, 650 reais nisso daqui. Nossa, mas isso é muito caro. Por que que você comprou? Gente, comprei porque não tinha jeito. Não tinha jeito. Eu não gosto de comprar esses coisas. É nada da Apple no Mercado Livre, nesses lugares que vende mais barato, nem réplica. Porque funciona no primeiro dia, depois não funciona mais. Diz lá que não é original e não aceita. Então, eu acho que é dinheiro jogado fora. Eu não quis nem arriscar. Tava duzentos e pouco no Mercado Livre, mas eu não quis arriscar. Na loja da Apple tava mais barato. Tava 550, mas não tinha. Porque o meu tem que ser de 85. Aqui vem 85, não sei se é o watch. MagSafe 2. Então, o meu tem que ser esse MagSafe 2 de 85, porque o meu é o Pro, Macbook Pro, tela de retina de 15 polegadas. Então, o meu serve pra todos os outros computadores. Tanto pro Air, como o de 13. O meu serve pra todos. Agora, o dos menores não serve pro meu, porque o meu é o maior. Então, pro meu só serve esse de 85. Aí, eu tive que comprar aqui no Brasil mesmo, né? Não teve jeito. Tive que pagar 650 reais. Bom, então, essas foram as minhas comprinhas de eletrônicos. Esse foi o meu dia. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Agora, eu tenho que correr, porque eu tenho vídeo de Natal pra gravar pra vocês. Que vocês estão me cobrando mais vídeos, né? Com dicas de Natal. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar aqui embaixo no gostei. Compartilhe e favorite o vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação. Se você ainda não é escuta aqui no canal, corre pra se inscrever, porque tem muita coisa legal por aqui. E me acompanhe em todas as minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui no vídeo. E linkado aqui embaixo no box de informações. Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau!